A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Continuamos com os nossos estudos, as nossas reflexões do livro Reencontro com a Vida de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito Psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da Editora Leal Hoje vamos estudar o capítulo 8 Sob o título Sintomas de Mediunidade E Manuel Filomeno de Miranda começa o capítulo dizendo que enquanto os trabalhos de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento eram executados através de médios iniciantes No Centro Espírita da cidade de Paramirim, Bahia no dia 10 de julho de 2000 o instrutor dirigiu-nos a seguinte mensagem A mediunidade é faculdade inerente a todos os seres humanos que um dia se apresentará ostensiva mais do que ocorre no presente momento histórico A medida que se aprimoram os sentidos sensoriais favorecendo com o mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo amplia-se a embrionária percepção extrafísica ensejando o surgimento natural da mediunidade Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que no passado eram utilizadas para combater a sua existência Não obstante, graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec bem como de uma pléiade de investigadores dos fenômenos paranormais a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito em face dos abençoados contributos que facultam ao pensamento e ao comportamento moral, social e espiritual das criaturas Mas, meu caro ouvinte, o que é a mediunidade? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito A mediunidade, meu caro ouvinte é bênção de Deus quando colocada a serviço da caridade É expressão fisiopsíquica inerente ao homem por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outras faixas vibratórias Além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais É um instrumento de comunicação entre dois planos da vida E mesmo no plano material É um poderoso vetor de transmissão educacional de orientação, aconselhamento, ânimo instruções, advertências e correções Frutis ou vigorosos Alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões gerando mal-estar e de sabor inquietação e transtorno depressivo Enquanto que em outros momentos surgem em forma de exaltação da personalidade sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis Animosidades mal-disfarçadas decorrência da assistência espiritual de que se é objeto Muitas enfermidades de diagnóstico difícil pela variedade da sintomatologia tem suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova Isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios Constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada No comportamento psicológico ainda apresentam-se ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques Que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação Representando distúrbios mediúnicos inconscientes que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o perispírito do inferno Procedentes de entidades sofredoras ou vingadoras Atraídas para a necessidade de refazimento dos conflitos Em que ambos, encarnado e desencarnado Se viram envolvidos Então é assim, meu caro ouvinte A mediunidade, em muitos casos E na sua maioria aqui na Terra É um indício de remitentes imperfeições E representa uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem Mas não no sentido humano Como se o médio fosse colocado à parte e acima de vias mortais como um ser eleito É antes um ônus, um risco Um instrumento com o qual se pode trabalhar Semear e plantar Para colher mais tarde Ou ferir-se mais uma vez Com a mal utilização dos talentos Sobre os quais nos falam os evangelhos Então nós temos a mediunidade como recurso de recuperação De retificação de valores Porque nos afastamos das leis de Deus E nos comprometemos com essas mesmas leis Perante a própria consciência E então temos nesses momentos iniciais De ajustes, de equilíbrio De busca por esclarecimento De comunhão com as entidades Que vão estabelecer a tarefa Pela qual estamos vinculados No processo dessa recuperação Vamos passar por esses momentos difíceis Mas temos que perseverar Temos que nos esforçar Buscar o estudo As respostas Alguém mais experiente do que nós Dentro da casa espírita Para recebermos instruções Estudarmos bastante E nos conectarmos com os valores Do evangelho de Jesus Esses sintomas Geralmente Pertencentes ao capítulo Das obsessões simples Revelam presença De faculdade mediúnica Em desdobramento Requerendo os cuidados pertinentes A sua educação e prática Nem todos os indivíduos No entanto Que se apresentam com sintomas De tal porte Necessitam de exercer A faculdade que são portadores Após a conveniente terapia Que é ensejada Pelo estudo do espiritismo E pela transformação moral Do paciente Que se fazem dispensáveis Ao equilíbrio pessoal Recuperam a harmonia física Emocional e psíquica Prosseguindo no entanto Com outra visão da vida E diferente comportamento Para que não lhe aconteça Nada pior Conforme elucidava Jesus Após o atendimento E a recuperação Daqueles que o buscavam E tinham o quadro De sofrimentos revertido Grande número porém De portadores de mediunidade Têm compromisso Com a tarefa específica Que lhe exige conhecimento Exercício Abnegação Sentimento de amor E caridade Afim de atrair Os espíritos nobres Que se encarregam De auxiliar A cada um Na desincumbência Do mistério Iluminativo Trabalhadores da última hora Novos profetas Transformando-se Nos modernos Obreiros do Senhor Estão comprometidos Com o programa espiritual Da modificação pessoal Assim como da sociedade Com vistas A era do espírito imortal Que já se encontra Com seus alicerces Fincados na consciência terrestre Então é assim mesmo Meu quer ouvinte O médium espírita É um trabalhador Da última hora Resolveu buscar Conscientizar-se Nesses últimos instantes Da transformação do planeta E estamos realmente Na última leva De oportunidades Para restabelecermos Esperante A nossa tarefa E o mentor Ainda menciona O fato de sermos Novos profetas Sim Os profetas Todos eles Foram grandes médiums Ou videntes Ou médiums De efeitos físicos Ou inspirados Pela espiritualidade superior Pelo próprio Jesus Enviados Pelo próprio mestre Jesus Para Anunciar a sua vinda E também somos Os modernos Obreiros do Senhor Porque temos agora Os esclarecimentos Da amplitude Dos valores Do espírito Dos horizontes Do mundo espiritual Temos a comunicabilidade Como um recurso De acréscimo Para o mundo causal Que é o mundo espiritual E também de consequências E toda a experiência Que observamos Dos espíritos comunicantes São acréscimos De valores Para esse processo De modificação pessoal Então repare Que o mentor Está aqui mencionando A mediunidade Como um recurso Educativo Da modificação pessoal Porque todo O halo espiritual Toda a conexão Dos fluidos Todo o convívio Espiritual Que o médium Vai estabelecer Será em função De todas as suas conquistas Então cabe-nos agora Através Das faculdades Mediúnicas Termos a oportunidade De exteriorizarmos Os nossos sentidos Psicofísicos Para o mundo espiritual E nos depararmos Com todas as consequências Das nossas escolhas E aí temos Claramente Esse convívio A natureza Desse convívio A qualidade Dos espíritos Com os quais Vão tentar Nos desviar Do caminho Mas se perseverarmos Até o fim Como disse Jesus Nós Vamos conseguir Encontrar a salvação Pela educação Do espírito Então Na era Do espírito imortal Nós temos Todos esses Alicerces Como consciência Íntima Para realizarmos A nossa Transformação moral E a incumbência De também Auxiliarmos A sociedade Porque em função Da nossa transformação Nós também Vamos transformar O que está Fora de nós Mas tudo Começa Dentro de cada um De nós Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos estudando Você já sabe É o livro Reencontro com a Vida De Manuel Fluminense Miranda Fiscografia De Edivaldo Pereira Franco O capítulo oito Sintomas de Mediunidade Muitas pessoas Sentem Ouvem E estabelecem Concurso psíquico Muitas vezes Sem saber Do que se trata Da origem Ouvem a voz De alguém Me chamando Ou tem um sonho Ou sente algo diferente Ou acaba sentindo Alguma coisa Que vai surgir Mais adiante E aí essa coisa acontece Uma mensagem Uma ocasião E as pessoas Começam a ter dúvidas Se possuem Uma mediunidade A mediunidade Ela pode exercer-se No processo natural Como Allan Kardec Afirma Que todos somos Médiuns Porquanto todos nós Somos intermediários De pensamentos Palavras E ações De alguma maneira Em alguma frequência Mas os médiuns Mas os médiuns de tarefa Os espíritos Que estão Com a proposta No seu planejamento Reencarnatório Para trabalhar Mediunicamente Possuem uma faculdade E precisam E precisam Engajar-se Na proposta Do compromisso Com Jesus Em uma casa espírita Ou em outras Denominações religiosas Porque a mediunidade Ela não tem um título De religião Ela não vai ser exercida Exclusivamente Com o médium Espírita Ela pode ser exercida Com todas as pessoas Que se dispõem A ser intermediários Dos espíritos superiores Na verdade A resposta Para essa pergunta Ela está dentro De cada um de nós Nós sabemos Na intimidade Perante a própria consciência Intuitivamente Inspirados Pelos nossos mentores Amigos espirituais Que nos levam A ocasião E as respostas Que Deus tem Para nos oferecer Os recursos Desse trabalho educativo Do qual Refere-se A incumbência De uma responsabilidade De reconstrução De valores E oportunidade De trabalho Do bem Então Vamos buscar Dentro de nós Mesmos Porque essa resposta Se encontra Acessível Para cada um E Manuel Filomeno de Miranda Continua Oferecendo Para nós A mensagem Do mentor Quando porém Os distúrbios Permanecerem Durante o tratamento Espiritual Convém que seja Levada em conta A psicoterapia Consciente Através de especialistas Próprios Com o fim De auxiliar O paciente Médio A realizar O autodescobrimento Liberando-se De conflitos E complexos Perturbadores Que são decorrentes Das experiências Infelizes De ontem Como de hoje O esforço Pelo aprimoramento Interior Aliado A prática Do bem Abre os espaços Mentais A renovação Psíquica Que se enriquece De valores Otimistas E positivos Que se encontram No bojo Do espiritismo Favorecendo A criatura Humana Com alegria De viver E de servir Ao tempo Que a mesma Adquire Segurança Pessoal E confiança Irrestrita Em Deus Avançando Sem qualquer Impedimento No rumo Da própria Harmonia Então é exatamente O que acontece Meu caro ouvinte Quando nós Encontramos Essa resposta Dentro de nós Mesmos E sabemos Que há Um compromisso Consciente Para ser realizado E essa escolha Ela fez parte Dos nossos Esforços Da conclusão Que nós Mesmos Tiramos Não foi Ninguém Que disse Para nós Que nós Tínhamos Que ser Médiuns E trabalhar No bem Com a Mediunidade Mas nós Mesmos Perante A própria Consciência Em oração A Deus Inspirado Pelos nossos Mentores Chegamos A essa Conclusão Nós passamos A desfrutar Desses valores Que o mentor Está dizendo Aqui É uma É uma Convivência De um Processo De crescimento Espiritual É uma Condição Evolutiva Que nos Dá Um halo Espiritual Que nos Dá fluidos Renovadores Que nos Dá Fortaleza Moral Para Construirmos E Ressignificarmos Os nossos Destinos Naturalmente Enquanto Se está Encarnado O processo De crescimento Espiritual Ocorre Por meio Dos fatores Que constituem A argamassa Celular Sempre passível De enfermidades De desconcertos De problemas Que fazem parte Da psicosfera Terrestre Em face Da condição Evolutiva De cada qual A mediunidade Porém Exercida Nobremente Torna-se Uma bandeira Cristã E humanitária Conduzindo Mentes E corações Ao porto De segurança E de paz A mediunidade Portanto Não é um Transtorno Do organismo O seu Desconhecimento A falta De atendimento Aos seus Impositivos Geram Distúrbios Que podem Ser evitados Ou quando Se apresentam Receberem A conveniente Orientação Para que Sejam Corrigidos Tratando-se De uma faculdade Que permite O intercâmbio Entre os dois mundos O físico E o espiritual Proporciona A captação De energias Cujo teor Vibratório Corresponde A qualidade Moral Daqueles Que as emitem Assim como Daquil outros Que as Capitam E transformam Em mensagens Significativas Neste capítulo Não poucas Enfermidades Se originam Desse intercâmbio Quando Procedem As vibrações De entidades Doentias Ou perversas Que perturbam O sistema nervoso Dos médiuns Incipientes Produzindo Distúrbios No sistema Glandular E até mesmo Afetando O imunológico Facultando o campo Para a instalação De bactérias E vírus Destrutivos A correta educação Das forças Mediúnicas Proporciona Equilíbrio Emocional E fisiológico Ensejando Saúde Integral Ao seu portador É óbvio Que não impedirá A manifestação Dos fenômenos Decorrentes Da lei De causa e efeito De que necessita O espírito No seu processo Evolutivo Mas facultará Tranquila Condução Dos mesmos Sem danos Para a existência Que prosseguirá Em clima De harmonia E saudável Embora Os acontecimentos Impostos Pela necessidade Da evolução Pessoal Cuidadosamente Atendida A mediunidade Proporciona Bem-estar físico E emocional Contribuindo Para a maior Captação De energias Devigorantes Que alçam a mente A regiões Felizes E nobres De onde Se podem Aorir Conhecimentos E sentimentos Inabituais Que a formoseiam O espírito E o enriquecem De beleza E de paz Superados Portanto Os sintomas De apresentação Da mediunidade Surgem as responsabilidades Diante Seara dos médiuns O patrimônio O patrimônio Caminha no rumo Que o mordomo Dirige O lavrador Tem a enxada Entretanto Se preguiçoso Cede asilo A ferrugem Se delinquente Empresta Empresta-lhe o corte A sugestão A sugestão Do crime Se prestativo E diligente Ergue Ditoso O berço De flor E pão O legislador Guarda o poder Contudo Através dele Ser irresponsável Estimula Desordem Se desonesto Incentiva A pilhagem Se consciente E abnegado É fundamento Vivo A cultura E É o progresso O artista Dispõe De mais amplos Recursos Da inteligência Todavia Com eles Se desequilibrado Favorece A loucura Se corrompido Estende A viciação Se enobrecido E generoso Surgirá Sempre Como esteio A virtude Urge Reconhecer No entanto Que acerca Das qualidades E possibilidades Do lavrador Do legislador E do artista Na concessão Do mandato Que lhes é confiado Apenas A lei divina Realmente Cabe julgar Todos nós Porém De imediato Conseguimos Classificar-lhes A influência Pelos males Ou bens Que espalhem Assim Também Na mediunidade Seja Qual for O talento Que te enriquece Busca Primeiro O bem Na convicção De que o bem A favor A favor A favor do próximo É o bem Irrepreensível Que podemos fazer Desse modo Ainda mesmo Te sintas Imperfeito E desajustado E desajustado Infeliz Ou doente Utiliza A força Medianímica De que a vida Te envolve Ajudando E educando Amparando E servindo No auxílio Semelhantes Porque o bem Que fizeres Retornará Dos outros Ao teu próprio Caminho Como bênção De Deus A brilhar Sobre ti Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Receba Muita luz E paz Muito discernimento Muita reflexão Aquisição Da convicção Da segurança Pessoal Para tomar A melhor Decisão Que a voz Do seu coração Possa dizer Que a voz Da sua consciência Possa te informar Para que a sua escolha Seja a sua responsabilidade E todo o mérito Do seu crescimento Com todo o esforço Empenho E trabalho Que a mediunidade Com Jesus Pode proporcionar A todos nós Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Que a gente Há uma Obrigado.